Bem, agora que mostramos um pouquinho da festa nordestina, vamos voltar para o Caipira, tá bom? E vamos apresentar então para vocês uma seleção linda com craveiro e cravinho, Jacó e Jacozito, Mário Zan e a Orquestra Sanfônica de São Paulo. Música Música No terminar esta festa eu vim embora e deixei alguém, saí tocando viola pra estrada fora como ninguém. Quando cheguei na estação eu ia pegar o trem, ouvi uma mãe me chamando, fiquei aqui também. Música 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 Adeus, porém, adeus, adeus para nunca mais. Música Música